E aí, pessoal do Mais Event, a gente tá aqui no dia 3 do Meio Event da BSOP, eu tô com o Marcos Schett, instrutor do 4Bet. Marcos, além de você, quantos mais do time 4Bet vieram pra cá jogar o Meio Event? A gente trouxe 20 jogadores pra Vegas, aliás, 19 jogadores pra Vegas e 11 no Meio Event. Aí, então, aqui no dia 3 já estão 3 decisões, eu, Júlio Lins e Vitor Pedotti. E como é que foi o rendimento do time durante a série? Tá ok, né? Dentro do esperado, ou seja, ruim até aqui, porque tem muito mais no Meio Event, né? Então, o Meio Event ainda tá rolando, a gente tem que esperar o final do Meio Event pra pegar os cashs e demandas. A gente teve um jogador que ganhou o Meio Event do Golden Nugget, ganhou 97 mil, Guilherme Csivics. E foi bem legal, buscou, assim, boa parte do que a gente tinha investido. E tem bastante coisa pra rolar ainda, né? Tem o One Drop, esses dias. Uma galera que fica aqui ainda mais, pelo menos, uma semana. Não tá bom ainda, mas tá ok, dentro do esperado. E como é que é o dia-a-dia de vocês? Vocês imaginam que vocês alugaram uma casa, vocês estão todos reunidos no meio ambiente. Como é que é o dia-a-dia? Fora dos torneios, vocês disputam, embolam alguma estratégia, revêm as mãos? É, eu não tô na casa e a gente alugou uma casa pra alguns dos jogadores. Eu tô no hotel, eu gosto de ficar sozinho no meu canto, mas tem, acho que são 10 ou 11 pessoas lá na casa. E uma das ideias era justamente essa, deixar o pessoal respirando o jogo ali quando caísse do torneio, voltasse pra casa, pudesse debater as mãos ali. E, pô, pelo que eu sei, isso era as coisas mais legais, assim. A própria sensação sempre fala que é um jogo muito solitário, né? Então você poder voltar em casa e ter uma galera ali pra te dar uma moral, botar energia pra cima no dia seguinte é sempre legal. Esse clima tem rolado até aqui, é o que a gente quer fazer de novo nos próximos anos. Mas você comentou que você prefere ficar sozinho no teu processo de introspecção. Como é que é o teu processo sozinho? É, eu sou um pouco mais velho, né? Então eu tenho frescura pra dormir, tenho meus horários diferentes. Então eu criei o hábito já de dormir em um hotel já faz um tempo. Nunca divido com ninguém. Morro numa grana gigante por isso, todo mundo divide, economiza ou não. E já faz um tempo que eu não tenho jogado, né? Então hoje em dia eu encaro o poké muito mais como uma coisa, é bem mais leve pra mim, assim, sabe? Eu jogo literalmente recreativamente. É óbvio que eu estudo o jogo ainda e respiro o jogo ali junto com o pessoal do time. Mas o fato de eu não ter aquela pressão, assim, do tipo, ah, você tá grindando, tá jogando. Eu jogo um torneio a cada dois meses. Aqui em Vegas eu só joguei o meio-evento. Então, quando acaba assim, eu não fico nem pensando em mão, não discuto mão nem nada. Assim, eu meio que vou levando conforme a onda me levar. A gente te acompanhou durante um tempo ontem. A gente pôde ver algumas mãos que você jogou. Você tava bem ativo. A impressão que a gente teve nesses momentos que a gente ficou ali que você parecia seu jogador mais preparado na mesa. Como é que você avaliou isso aí? Vou atrapalhar um pouco a entrevista aqui, porque eu não posso passar aqui e não falar com o meu patrão. E aí, quietinho. Beleza. Ele, com certeza, devia estar enfiando ficha na cabeça da turma. É isso que a gente tá falando. Exatamente. Eu peguei uma mesa muito boa no início do dia. No dia inteiro, aliás. Tava literalmente muito fácil de jogar, porque eram jogadores que não ofereciam muita resistência. Eles eram bem tight. Não era uma mesa pra você ficar com 500 mil fichas. Mas é uma mesa pra você não perder ficha. Só perderia ficha com cooler. E, de fato, ali eu fui de 60 mil pra 150. Aliás, 180. E aí, depois eu mudei de mesa pra pegar uma mesa mais difícil e passei com 150. Mas é curioso porque o meu evento tem muito isso, né? Você, às vezes, cai numa mesa. A mesa que eu tô hoje é uma mesa muito mais chata, assim. Já tem um cara que não deixa ninguém jogar. E aí, uma vez, você depende mais de valor. Ou então, você vai entrar na loucura junto com o cara, o que não é tanto o meu perfil. E, como tem muita gente, você acaba pegando essa variância e é um elemento da sorte que muita gente não vê. Se, por exemplo, um bom jogador cai numa mesa como a de ontem, 3, 4 dias seguidos, ninguém segura, sabe? Agora, se ele pega no primeiro dia uma mesa como a que eu tô agora, assim, é difícil, sabe? Ele vai depender de muita sorte. Então, fui bem feliz ontem de ter caído numa mesa como essa. Tô torcendo pra quebrarem a minha mão.